Olidos de São Pedro prometendo emocionar o público presente aqui na Passarela do Samba. O Caião e o Cainho já estão posicionados aqui para fotografar também. Olidos de São Pedro que vem com... O Caião e o Cainho já estão posicionados aqui na Passarela do Samba. O Caião e o Cainho já estão posicionados aqui na Passarela do Samba. O Caião e o Cainho já estão posicionados aqui na Passarela do Samba. O Caião e o Cainho já estão posicionados aqui na Passarela do Samba. O Caião e o Cainho já estão posicionados aqui na Passarela do Samba. O Caião e o Cainho já estão posicionados aqui na Passarela do Samba. O Caião e o Cainho já estão posicionados aqui na Passarela do Samba. O Caião e o Cainho já estão posicionados aqui na Passarela do Samba. O Caião e o Cainho já estão posicionados aqui na Passarela do Samba. O Caião e o Cainho já estão posicionados aqui na Passarela do Samba. O Caião já estão posicionados aqui na Passarela do Samba. O Caião e o Cainho já estão posicionados aqui na Passarela do Samba. O Caião e o Cainho já estão posicionados aqui na Passarela do Samba. O Caião e o Cainho já estão posicionados aqui na Passarela do Samba. O Caião e o Cainho já estão posicionados aqui na Passarela do Samba.